Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais pequenos como este é muito fácil deixar de existir, então deixe seu like de incentivo e inscreva-se no canal e ative o sininho. Boa leitura! A Vilvinha José de Alencar, 1829 a 1877, narra em sua obra A Vilvinha, publicado em 1857, um romance urbano onde o final feliz prevalece. Neste livro José de Alencar traz um personagem principal que é um herói que supera tudo, é rico, honesto e na flor da idade. Tudo isso situado em uma sociedade que já se mostrava desigual. A fragilidade da mulher, descrição dos ambientes, mistério, religiosidade e o acaso são outros elementos presentes. A crítica do livro vai para a burguesia, onde o elemento central é o dinheiro. A Vilvinha é uma história de um jovem casal, Carolina e Jorge. Jorge é um jovem que foi criado por Sr. Almeida, que é quem lhe dá a notícia da desonra e miséria do nome de seu pai, por causa de algumas dívidas. Isso faz com que Jorge se sinta culpado em se casar com Carolina e na sua noite de núpcias forja sua morte para ter tempo para limpar o nome de seu pai. Depois de algum tempo, com honra e dinheiro volta para seu grande amor que nunca desistiu de o esperar. Resumo de A Vilvinha. Em A Vilvinha é narrada a história de Jorge e Carolina. Jorge é órfão de um rico negociante e ainda pequeno é deixado aos cuidados do tutor Sr. Almeida, amigo da família descrito como inteligente e honrado. Quando chega na maior idade, depois de terminar seus estudos ele passa a administrar os bens deixados por seu pai. Larga a profissão e acredita que apenas com a fortuna do pai poderá viver uma vida tranquila, onde poderá aproveitar tudo o que desejar. Ele vive por três anos gozando da fortuna e uma boa vida, até que um dia se cansa e se sente só. Depois de uma noite de insônia ele decide sair logo pela manhã e ouve os sinos da igreja, acredita que aquilo seria um sinal. Na missa, se ajoelha mas como não sabe rezar fica olhando ao redor. Até que observa Carolina e fica encantado com a sua beleza. Jorge começa então a cortejar a moça que se mostra simples e mora com sua mãe Dona Maria em uma casa modesta no morro de Santa Tereza. Depois de dois meses, um dia antes do asamento marcado ele recebe a visita de seu Almeida que informa a Jorge que ele está falido com de vidas e sem saída. Jorge já não possuía mais fortuna. Ele decide se casar mesmo assim e faz uma cerimônia simples. Na noite de núpcias ele oferece uma bebida a Carolina que dorme. Jorge vai até um beco onde corpos são encontrados com frequência, ali perto trabalhadores ouvem dois tiros e correm para ver o que tinha acontecido. Encontram um corpo com rosto desfigurado, uma carteira e um bilhete que dizia para que o corpo fosse enterrado sem dar parte à família ou amigos. Porém Sr. Almeida havia o seguido e lamentou a tragédia. Mas a verdade é que Jorge não se suicidou, ele havia fugido para os Estados Unidos e agora usava o nome de Carlos. Na América, conseguiu erguer uma pequena fortuna e volta para o Brasil para sanar as dívidas que deixou e honrar o nome de seu pai. Assim que chega ele encontra Carolina, agora conhecida como Vilvinha, não resiste e passa a se aproximar dela. Depois ele tenta seduzir a Vilvinha que é fiel à memória de seu marido não tendo mais nenhum outro homem. Então para que ela o ceda acaba confessando a verdade, eles se beijam e se abraçam, e no final passam a morar em uma fazenda longe da cidade, com a mãe de Carolina. As personagens, Carolina, forma junto com Jorge o casal protagonista de A Vilvinha, é jovem, perfil suave e delicado, olhos negros e brilhantes, cílios longos, tranças que realçavam sua fronte pura, rica e apaixonada. Jorge, jovem que já fora muito rico e agora se mostrara simples nos atos e na existência. Dona Maria, mãe de Carolina, senhora de idade. Senhor Almeida, negociante, ex-dutor de Jorge, velho de têmpera antiga, calvo, com energia no caráter, vivacidade no olhar e porte firme. O enredo não linear, o desfecho se dá na casa de Carolina, o ambiente físico, social, a casa de Carolina, as ruas do rio, o bar, a construção, o tempo cronológico, se passasse a dez anos. O foco narrativo narração na terceira pessoa, pois o narrador é somente observador dos fatos. A verossimilhança à Vilvinha retrata uma realidade passado do autor, mas não vivida e sim assistida. Escola literária, romantismo, teve início no século XIX, como a obra Suspiros Poéticos, 1836, de Gonçalves de Magalhães, tem como característica o culto ao eu, o individualismo, a constante busca pelas forças inconscientes da alma, o coração acima da razão, o mal do século. A natureza passa a ser a expressão da perfeição de Deus, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. A mensagem mensagem de amor e honra. Amor eterno e incondicional e honra pelo nome. Conclusão, A Vilvinha é um lindo romance que dá asas à imaginação, tem como tema o amor entre um homem e uma mulher, tema atual em todos os tempos e por isso prende a atenção dos leitores mais variados. Importante dentro do seu movimento literário.